Bahia Bahia Um charme sem igual Sua alma Cheia de alegria Saudades Das praias de água quente Bahia Tão longo pra demício Balanço natural De festa E minso canal Bahia Tão longo pra demício Tão longo pra demício Tão longo pra demício Naya 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 Bahia Um charme natural Cheia de alegria Bahia Praias de água quente Balanço natural Bahia Um charme sem igual Imenso carnaval Bahia Balanço natural Bahia Tan Faculty Bahia, um charme sem igual, só alma, cheia de alegria, saudades das praias de água quente. Bahia, do Moil paraimício, balanço natural de festa, imenso carnaval. Bahia, do Moil paraimício, do Moil paraimício. Bahia, um charme sem igual, imenso carnaval, balanço natural. Bahia, cheia de alegria, baia de alegria, imenso carnaval, balanço natural. Balanço natural. Vão em sua natura 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 Balanço natural Vão em sua natura Balanço natural Balanço natural Vão em sua natura Balanço natural Vão em sua natura Vão em sua natura Vão em sua natura Vão em sua natura Balanço natural Balanço natural Balanço natural Balanço natural Balanço natural Balanço natural